Todo mundo tá sujeito, todo mundo tá sujeito a perder um documento, perder uma carteira, não é verdade? Então, todo mundo tá sujeito. E a gente vai trazer pra você agora essa informação do que aconteceu, né? Você pode ser assaltado, pode ser roubado. Vou falar com a Beatriz Frenner, porque na hora do desespero, a gente pode até ficar desnorteado, não pensar direito. Mas tem uma ação que é muito importante pra evitar ainda mais prejuízos. Vou trazer a reportagem pra você primeiro, veja. Olhando assim pela imagem da câmera de segurança, até parece que essa é uma compra anormal. Os dois homens que aparecem no balcão chegam juntos na loja. Eles tentaram comprar uma calça e um boné, mas o cartão de crédito não passou. Depois de algumas tentativas, os homens saem, desistiram da compra. Mas essa situação toda não foi registrada por conta de algum problema com o banco ou porque o limite do cartão estava estourado. Nada disso. Na verdade, o que as câmeras de segurança flagraram foi uma ação criminosa. Os dois homens estavam com um cartão de crédito que havia sido furtado há poucos minutos. Eles são rápidos e já estavam tentando fazer compras no nome da vítima. O cartão que os homens tentaram passar pertence a este senhor de 70 anos. Ele estava no ônibus do transporte coletivo em Curitiba. A carteira dele estava no bolso desses shorts. Mesmo assim, o criminoso conseguiu abrir e levar tudo. Na entrada da Universidade Tecnológica do Paraná, entrou uns meninos e junto entrou dois rapazes de boa aparência, com mochila nas costas. E um deles veio direto em mim e eu senti que ele encostou no meu bolso, na bermuda. E eu não enfraguei na hora. O outro chegou e perguntou onde que era a estação. Quer dizer, já no shopping estação, eles desceram um ponto só à frente. E quando eu fui pegar o ônibus de volta para cá, para outra cidade, eu senti que a carteira tinha sido levada. Ele conseguiu bloquear os cartões rapidamente. Mas ainda assim, o prejuízo fica. Levou todos os meus documentos de banco, documentos particulares, levou 50 reais. E ainda tinha o prejuízo que tinha que fazer uma carteira nova já de 90 reais. A mesma facilidade que o cartão de crédito oferece para quem faz compras, acaba sendo válida também para os criminosos. Muitos pagamentos são feitos sem a necessidade de digitar senha, principalmente para quem tem os cartões com a aproximação ativada. Qualquer tipo de tecnologia que não é necessário colocar senhas, é uma tecnologia que vai ser visada para praticar golpes. Ou por aproximação, ou pela internet com o código de segurança que está atrás do cartão. O ideal é manter os cartões, carteira em um local de difícil acesso aos bandidos, protegendo bolsas ou mochilas. Uma questão de prevenção interessante é trabalhar com cartões de crédito virtual. Você garante que você não vai ser vítima de furtos ou de roubos do cartão físico, porque ele não existe, ele está dentro do seu celular. E você também se previne de golpes virtuais. O cartão virtual é gerado quando você faz a compra somente. Se você foi vítima, se teve prejuízos financeiros, o que você deve fazer então? Imediatamente entrar em contato com o seu banco, afirmando o número do cartão, os seus dados pessoais, para fazer um bloqueio desse cartão. Porque imediatamente os criminosos vão fazer gastos no seu cartão. Fazer imediatamente um boletim de ocorrência. Se você puder, faça um boletim de ocorrência online no estado do Paraná, por estelionato, colocando todos esses dados. O problema é que a vítima desse tipo de crime não lida apenas com o prejuízo, mas também com o trauma que fica. Eu tenho já uma idade avançada, faço tratamento de saúde e eu me sinto completamente aterrorizado. Essa que é a realidade. Felizmente, né, doutora Márcia, os idosos são os mais visados pelos bandidos desse tipo de situação. Agora, é importante, eu não gosto de usar esse negócio de cartão por aproximação não, viu, doutor? É, o fato é que deve-se carregar menos coisas possíveis, né? Caso exista um furto ou um extravio, você tenha menos problemas na sequência. É claro, você tem um cartão que é por aproximação, que é uma tranquilidade, claro, protegê-lo, mas tem um limite também bem restrito. Para que seja só naquele momento que você vai comprar um sorvete e você paga com ele. Mas mais que isso não dê muito para pagar, por quê? Porque aí você tem menos risco de prejuízo. Mas a hora que perceber que o seu cartão não está com você, entrar em contato com o seu banco, com a sua operadora, e fazer o boletim de ocorrência que pode ser feito online. Ou seja, não é necessário que você faça o deslocamento a uma delegacia. Mas se não sabe fazer ele online, não tem problema nenhum. Você pode fazer também diretamente na delegacia. Atenção que tem...